Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso gameplay de God's Trigger então vamos lá, um jogador e tal vamos lá, prólogo, vamos ver aqui onde que a gente estava né, capítulo 1 A Tempestade de Chumbo, é, continua sendo fase de faroeste Tem que pôr um punhado de chumbo, tá, vi uma referência aqui As várias faces do Sr. Pesting, Tempestade de Chumbo, vamos lá Faroeste aí, né, ambiente Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra melhorar, não tem Bom, acho que é isso então Ah, eu tinha jogado um pouquinho, né, no final do outro gameplay pra ver como que era e tal Agora que eu lembrei deste episódio, opa Caramba, comecei bem já, hein Já começamos aqui Percebendo uma coisa, acho que eu vou usar a mesma tática aqui de sempre, vamos ver Aê, funcionou Pegar uma balinha aqui, né Eita Eu tô sentindo aqui que parece que os inimigos, nossa, estão mais marcando aqui Olha só Eles estão mais agressivos, vamos dizer assim Estão mais difíceis, né Vamos falar um português mais claro Pera, esse daqui, beleza Parece que eles estão mais escutando mais de longe Alguma coisa assim que eu posso dizer Ó Se ele viu você, cara, já é Ele já vem partir pra cima já, vamos ver aqui Tem que ficar meio ligeiro aqui Acho que o bom é matar ele atrás aqui da Aí Lugar que não vem gente ali Putz Nossa, essa eu matei meio no susto agora, hein Olha, rapaz, que errada que eu dei ali Bom, aqui já pegamos a mãe aqui, desse lugarzinho aqui Então aqui, por enquanto, cada vez a gente vai Né, como diz o ditado Vamos ver agora aqui Já era também Vai sim, vai sim, vai vir correndo Vai ver que tem alguém ali, vai vir Vamos ver, será que ele vai vir Deixa eu ver Deixa eu chamar ele aqui Milagre, não veio só porque eu falei Opa, tem nego aqui Só dois tiros O que que é isso? Ah Não acredito, cara Não acredito que isso aconteceu E agora parece que tá mais, não Apesar que também ia falar que tá mais longe do checkpoint Mas acho que não Já era O outro vai ver o sangue ali Ah Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui É, dá pra quebrar essas mesas aqui É, dá até pra, acho que dá até pra vir por cá, né Mas eu vou continuar aqui no lugar que eu tava aqui mesmo Que eu já acostumei mais Cadê o outro? Eles não erram, cara Eles não erram É impressionante, hein Foi até bom, ó Tem um ali pra trás E se a gente pega ele aqui Aí Confesso que agora eu fui esperto, hein Agora sim Opa É aqui o lugar que a gente vê aquela hora Não tava pra ter saído por aqui Às vezes tem alguns itens aqui, lá Balas Às vezes vale a pena você explorar bem o local Que algumas vezes tem Tem uns inimigos ali Aqui não quebra Vamos ver aqui Barris Quebrar tudo Porque eu quero ver o caos Deixa eu ver isso aqui Um poço E agora Como é que quebra isso aqui? Acho que tem que trocar Aí Será que eu vou com ele ou Vou com ela Porque ela Não precisa de tanto combate Corpo a corpo Acabo facilitando aqui Nossa Nossa vida Ah, vou ter que sair por além mesmo Não tem Escapatória Quero que eles não escutem aqui A quebradeira Senão ele já vem Já vem correndo pra cá Vamos ver aqui E agora José Escondei aqui pra trás Bom, eu posso Deixa eu ver O que que eu vou fazer aqui Ah não Não posso ainda Não tenho poder ainda É se eu esconder aqui Vamos ver como é que vai Ah, eu posso fazer uma emboscada aqui Escondei aqui pra trás da porta Vamos ver se dá Vamos ver Ah Não deu Aê Só que o negócio tem que ser ligeiro Peguei todos eles uma vez só Essa emboscadinha aqui Foi Foi Ui rapaz O negócio é já tão ligeiro Cara Que vez vindo já Tem que ser Tem um dinamite aqui Não vou pegar não Porque agora eu tô com uma arma Vamos ver O que que é isso aqui Não sei Derrubando tudo Acá não passa Pra onde vamos agora Pra onde vamos É por aqui mesmo Apesar que eu não sei Se vai quebrar aqui Mas vamos ver Quebrou Nossa Aqui eu lherdei Não sei como Que ele não matou Não sei como Que o índio Não me matou Mas enfim Tamo vivo Pra contar a história Uma balinha aqui Um XP Ui eu tinha poder Ali de controle Poderia ter usado Nem vi Agora eu uso Aqui Ah Não acredito que tinha Mais um ali Cara Acho que é o control Eu marquei Toca aqui É o shift Ué Engraçado Que o poder Mudou aqui Mudou o poder Ali Left shift Não cria Não cria esse O outro era melhor De controle Acho que eu troquei Meio sem querer O louco Agora que foi Mais rápido Aquela hora Abate triple O negócio Tem que ser Meio Na brutalidade Aqui Agora foi rápido Agora se não dá Pra gente destruir Aqui Bem que eu acho Que agora não vai Ter mais nada Porque eu peguei Aquela hora Não gostei Desse poder Aqui não O outro de control É bem melhor Agora vamos ver Agora que o bicho Pega Já era Uma musiquinha Opa Derrote A equipa Da metralhadora Tá Já era Dá pra sair Por aqui Beleza Deve ter coisa Lá do outro lado Mas Entramos aqui Tem alguma coisa Pra cá Deixa eu ver Aqui O que é isso Aqui Vamos ver É Munição total É Agora Aqui O bicho Pega Eu vou ter Que passar Lá do outro Lado Eu acho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Já era F F Não vai pegar Não F F isso vai ser divertido rapaz, e se eu não pegar isso aqui, vamos ver o que é pronta eu tenho que pegar não é fácil não sei se é tão mais fácil vamos ver aqui qual é vamos sair escondendo pra cá vamos lá vamos lá isso aqui é difícil se tivesse um lugar pra esconder aqui pra trás vamos ver aqui deu as costas, já era, vamos ver não dá nem tempo vamos lá de novo eu tô achando que o negócio é aqui aqui me vem e aí e aí quase e aí e aí e aí e aí e aí e aí os que tem a arma são mais e aí 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 amplio tempo multiplicador de combo e aí e aí e aí é bom pessoal então tá aí mais uma fazezinha aqui de God's Trigger Beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado Vamos ficando por aqui, até o próximo